Estou muito entusiasmado com esse novo ciclo que está começando, especialmente com meu trabalho em frente ao Conselho de Esportes Rio 2016. Eu acho que a gente tem um grupo muito experiente em termos de esporte no Brasil. Como é que a gente traz esse grupo para ficar aqui dentro? Ou contratam um por um, que ia ser muito difícil, caro e impossível, ou convida para que eles façam parte de um Conselho de Esportes como é que a gente tem? Os olhos do mundo inteiro estão voltados para o Brasil, então a gente tem uma questão delicada e muito legal de se viver agora, que é um ano que a gente vai se preparar, que a gente vai fazer o melhor que a gente pode. É super importante para atleta ou ex-atleta porque a gente pode estar passando alguma coisa que a gente viveu na prática. Se a gente caminhar junto, a gente tem tudo para ter os jogos fantásticos e poder mostrar que o Brasil não é um país só do futebol. E sim de todos os esportes. Mais pessoas envolvidas, querendo que o resultado aconteça, que tudo saia de primeira, que tem o resultado da medalha, mas que também tem um legado após a competição. Eu acredito que novos talentos vão aparecer. Um sonho para todos os brasileiros, as Olimpíadas para Olimpíadas aqui no Brasil. E eu quero fazer parte dessa festa. Você vai estar no seu país com família, público, todo a seu favor. A responsabilidade é muito grande, mas também a emoção é muito grande, é muito boa. Pretendo chegar até 2016 como atleta, encerrar minha carreira no Rio de Janeiro. Vai ser muito bom se eu conseguir. Um 2013 de realizações e de muito trabalho. Não podemos esquecer disso. Temos que trabalhar muito. E a gente vai estar aqui para assegurar que os atletas continuem sendo o coração dos Jogos. Então é um ano muito importante e tomara que comece logo. Eu desejo a todos, todos os meus fãs, todos os atletas, os atletas que estão vindo aí para 2016. É um ótimo ciclo olímpico e um ótimo 2013 para todos vocês. Um grande beijo. E aí E aí E aí E aí